Fala galera, eu sou o Lucas Blindade, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês aí a nova atualização do Mi Health, que trouxe um recurso bem bacana que é a possibilidade de a gente aferir os nossos batimentos cardíacos através do sensor da câmera, certo? O link para download está aí na descrição do vídeo, eu acredito que esse recurso só funciona na MIUI 12, mas se você quiser baixar a nova atualização do Mi Health e testar ainda na MIUI 11, fica a seu critério, certo? A gente vai entrar aqui no aplicativo, certo? E aqui abaixo nós temos a opção aqui de aferir os nossos batimentos cardíacos. Ele pede aqui que a gente coloque o nosso dedo no sensor da câmera, tem que colocar aqui certinho galera, se não, não funciona, como vocês estão vendo aí, ele já começou aqui a aferir os meus batimentos cardíacos, vamos aguardar aqui até ele finalizar, beleza? E como vocês estão vendo aí, ele já terminou aqui de aferir o meu batimento cardíaco, aqui vou clicar em Finish, então é um recurso bem interessante que chega aí voltado à nossa saúde. E aí